Não tem como esquecer né, é a primeira vez que nós nunca esquecemos e esse dia vai estar marcado. Depois disso é só felicidade, não só para mim, mas para minha família. Estou muito feliz por cada segundo, cada minuto que eu tive na minha estrada. É toda a torcida palmeirense que me apoiou desde o começo, cada um. Obrigado pelos apoios, obrigado pelas críticas também que fez eu melhorar também. E só tenho a agradecer, vou levar tanto o time como a torcida sempre no meu coração. E vou estar sempre torcendo por cada título e por cada vitória do Palmeiras.